Oi gente, o Mais Caminhos tá no ar! E aí meu povo, minha povo, é nóis com vocês aqui de novo. Olha que lugar maravilhoso, hein Tati? Passamos a noite aqui, eu, Tati e nossa equipe toda. Ê povo abençoado, hein? Estamos em Paraisópolis, aqui foi o nosso ponto de descanso, de apoio, de repouso e agora a gente se prepara para a reta final, trajeto final do Caminho da Fé. Teremos aí mais 130 quilômetros para percorrer. E as batatas que aguentam, hein Tati? Vambora com muita fé e objetivo, né? Vambora! Em busca de boas histórias e eu tô curiosa, o que esse trajeto final nos reserva. Eu tenho certeza, gente, que vai ser espetacular, principalmente porque vocês vão estar junto com a gente. Então, simbora! Bora seguir juntos? Partiu! Com energia renovada, seguimos nosso caminho. Chão de terra e uma subida logo de cara para aquecer. As manhãs são bem geladas. O tempo seco dificulta o percurso. Mas pensar o quanto nós já percorremos até aqui dá um baita alívio e orgulho, viu gente? Pelas estradas de terra, seguimos animados. Nosso objetivo é chegar em Campos do Jordão. Durante o trajeto, vamos passar pela cidade de Brasópolis, onde fica a Serra da Luminosa, a mais famosa e temida pelos peregrinos. Andamos alguns quilômetros e chegamos na Estância Climática São Bento do Sapucaí, divisa dos estados. Olha que lugar maravilhoso! Senar, abençoado por Deus! Eu ainda tô aqui em Minas, viu você? Eu já tô em São Paulo! Eu vou pra São Paulo também, vambora! Agora a nossa caminhada continua rumo à Luminosa. Segundo os peregrinos, é a subida mais difícil. Mas, os peregrinos também disseram que é a mais bela paisagem. E aqui a gente já consegue ter esse gostinho. Dá só uma olhada, esse tapete verde. Que presente, hein Pedro? Demais da conta! Olá, tudo bem com o senhor? Vai com Deus, vai com Deus! Boa caminhada! Já não te alcança! E é assim durante todo o trajeto. Com certeza! Simbora? Bora! Ainda há muito caminho pela frente. Caminho que promove a integração do homem com a natureza. Uma experiência e tanto! Música Continuamos subindo a serra. Pelo caminho, alguns vilarejos. A sensação é que aqui, o tempo passa mais devagar. Olha que curioso, gente! Começamos o nosso trajeto em Paraisópolis, Minas Gerais. Percorremos um trecho, chegamos em São Bento do Sapucaí, já estado de São Paulo. E nesse momento, a gente volta para o estado de Minas Gerais. O percurso é assim, né Pedro? São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, Minas, São Paulo. Gente, eu não sei onde eu estou, não. Ainda bem que eu sei para onde eu vou. Tamo rumo à parecida. Simbora? Partiu! Piu! Música Paramos no mirante para poder contemplar a natureza. E olha esse trecho, que coisa mais linda do percurso. Demais. É muito bonito. Quantas bananeiras tem, Tati? Olha, mas para, hein? E a paisagem mudou, né Pedro? Interessante. Dos primeiros dias de viagem, das primeiras cidades, a gente sobe agora, né? Aqui a Serra da Mantiqueira. Sim. A paisagem mudou um pouco, mas continua exuberante. É, o Brasil é espetacular, né gente? Ah, meu povo! E minha pova! É, Pedrão. Caminho da fé vai marcar a história do Mais Caminhos. É isso aí. Bora continuar. Música Já estamos na famosa Serra da Luminosa, conhecida pelas suas desafiantes e cansativas montanhas. De longe, avistamos um terço gigante. Bora continuar a subida, gente, para poder ver ele bem de pertinho. Chegamos. E não estamos sozinhos. E esse terço, que a gente consegue ver de longe, foi feito com o Daniel e o grupo dele. Um grupo que se mobilizou para trazer mais esse elemento, representando a fé. Daniel, conta para a gente demais, né Pedro? É emocionante. Como é que veio essa motivação? Então, isso ano passado, mais ou menos no mês de abril, né? Através de um sonho, Nossa Senhora, ela revelou que queria um gesto, né? Alguma coisa que pudesse representar a nossa fé mariana, no caminho da fé. E aí, falei com um grupo de amigos da cidade de Tatuí. Quanto tempo vocês levaram, mais ou menos, para montar? Uns dois meses, para preparar ele. Com as crianças, a família, se reunia para poder preparar, para poder... Primeiro, houve um projeto, né? Foi desenvolvido como que ele poderia ser instalado, para ele suportar aqui, não sofrer a ação do tempo, se desgastar rápido. Vai fazer quase um ano já que a gente instalou. E aí, seu Tião, com a Dona Cida, acolheram também, com o coração aberto, toda essa proposta. E instalamos aqui em dezembro do ano que se passou. Conta um pouquinho para mim da sua fé. Em 2018, minha filha passou por um momento difícil, né? Uma doença. Ela na mesa da cirurgia, para fazer uma cirurgia que deveria durar 45 minutos. Eu falei que, a partir daquele momento, eu consagrava ela a Nossa Senhora. E faria o caminho da fé em forma de agradecimento, que eu tinha certeza que Nossa Senhora cuidaria. A cirurgia demorou seis horas. Foi bem além do que os médicos haviam programado. A recuperação foi complicada, mas ela está bem, graças a Deus. Dois meses depois, eu vim fazer o caminho, sem preparo nenhum. Fiz o caminho, sofri muito, empurrei muito, rezei muito. Mas eu achava que não foi o suficiente. Três meses depois, eu voltei e fiz em seis dias. Olha isso, que legal. Contemplando o caminho, vivendo tudo que o caminho oferece para a gente. Porque o caminho, a gente não pode passar por ele. A gente tem que viver, né? E no mesmo ano, eu voltei mais uma vez. Foram três vezes em 2018, de bicicleta. Olha isso, gente. E hoje, eu vivo praticamente toda semana no caminho da fé. Conhecendo as histórias das pessoas, as histórias de milagres, de superação. Vivendo, né? Assim, a transformação que as pessoas sofrem ao longo desse caminho. Essas setas amarelas que vocês vieram seguindo através do trajeto do caminho que nos leva até o santuário, são as mesmas que nos levam a uma vida nova, a uma transformação. A busca de ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor a cada dia. Muito legal ver a troca que acontece entre os grupos de ciclistas, o pessoal que vem caminhando. Muita gente faz o trajeto também de carro. É possível também você fazer o trajeto de carro. Muitas pessoas com limitações físicas que escolhem vir de carro. Mas acho que independente do meio escolhido, se vem caminhando, se vem de bike, se vem de carro. O importante é viver a experiência. Vem viver essa experiência, gente. É demais. Parabéns, viu, Daniel? Parabéns. Obrigado. Obrigado. É, gente, o Caminho da Fé é para renascer também o amor na vida de qualquer casal. Estou aqui com a Suzete, com o Cle. E é a primeira vez no Caminho da Fé? A segunda vez já que a gente vem. E muda a vida de vocês? Com certeza, muda muito. E cada vez a gente chama mais amigos para mudar a vida também. Segundo ano que a gente vem, né? Cada passo que a gente dá aqui, cada pedalada que a gente dá é diferente. Então, cada vez que a gente vai vir no caminho, vai ser diferente. É uma emoção diferente, é um sentimento diferente. Então, quem vem várias vezes, vem e cada vez é diferente. É um sentimento muito bom, especial. A gente agradece cada folha, cada passo, cada trajeto, cada pousada que acolhe a gente. É tudo muito iluminado. Eu estou aqui com o Fábio e a Franciele. A Franciele já percorreu o caminho por duas vezes. O Fábio, assim como eu, é novato. Fábio, eu queria saber de você o que passou pela sua cabeça durante esse percurso. O que você pensava? Quais as memórias que foram aparecendo durante o trajeto? Quando eu fui convidado pela minha esposa para fazer esse percurso, de antemão ela sempre colocava assim, né? Fábio, vamos treinar, vamos treinar, né? Eles me falavam assim, meu Deus, vai ser, olha, tem muita subida, bem difícil e tal. Até agora eu zerei tudo, né? Então, estou dando jeito. Mas assim, a cada pedalada faz a gente refletir muito sobre a nossa vida, sabe? A gente pensar quanta coisa a gente tem que deixar para trás, né? Orgulho, deixar a nossa vaidade, porque aqui é tudo muito simples, né? E o que nos move é a fé, porque diante de muitas dificuldades, é o que tem nos feito vencer. Para nós, como vida de casal, a gente já passou por muita coisa junto. Esse ano a gente completa 25 anos, Bodas de Prata. É, é isso aí. Legal. Está completando esse ano, então estamos aí, né? Eu queria que ele vivesse essa experiência junto comigo. E o sonho de vir para cá novamente, a gente foi muito agraciado de estar junto aqui. E deu certo. Eu consegui acompanhar ele, a gente conseguiu chegar junto, lado a lado, e rezando a Ave Maria. Que vocês possam continuar caminhando juntos, no caminho da fé e na vida. Todos que percorrem o caminho deixam um pouco de si nessas estradas. Pedidos, agradecimentos, as fitinhas coloridas deixadas por peregrinos ajudam a decorar a paisagem. À medida que percorremos o caminho da fé, percebemos que ele é feito de união e caridade. A todo momento, gente, encontramos peregrinos que dividem água, frutas, lanches. Mas não é só entre eles, não. Os cachorros da estrada também participam do rateio solidário. Esse aí aproveitou para matar a sede. Gente, essa Serra da Luminosa, que faz parte da Serra da Luntiqueira, é realmente espetacular. Cada paisagem, parceiro. Demais, gente. Um lugar maravilhoso. Um caminho muito abençoado. Com pessoas maravilhosas. E um caminho cheio de gente de muita fé, né, Tata? Com certeza. E mais uma vez, a gente está aqui na divisa dos estados. Mas agora, a gente deixa definitivamente o solo mineiro. E a partir daqui, só o estado de São Paulo. Próximo destino, Campos do Jordão. Seguimos em alguns momentos mais animados. Em outros, mais introspectivos. A subida não é fácil. A dificuldade aflora os sentimentos. Ficamos tão expostos e sensíveis que o nosso olhar vai se atentando para o que não conseguimos enxergar na rotina do dia a dia. Em boa parte do caminho, o silêncio predomina. É você com você mesmo. É o diálogo interno que nos faz companhia. E isso é transformador. E olha só a nossa alegria em encontrar a placa. Sinalizando que agora, gente, só faltam 100 quilômetros para o nosso destino final. O Santuário de Aparecida. Falta pouco. Estamos chegando, meu povo me apoba. E a ansiedade está aumentando. E aí, gente, dá uma olhada aqui. Paramos para afilar uma boia aqui no restaurante. Encontrei com essa mulherada bonita do pedal. Oh, pensa, gente. E a Tassi está com um pisante aqui. Pensa num pisante chique, produção. Dá uma olhada. É modelo novo? É. É exclusivo da Belle. Ah, que maravilha. Conta para mim. O que aconteceu? Então, é o pedalo de sapatilha, né? Aí, como eu sabia que eu ia sobre a luminosa e ia ser difícil o pedal pela luminosa, eu coloquei um tênis. Só que está apertando meu dedo. Aí eu coloquei esse crocs. É resolvido. Então, né? Transformou o tênis num crocs. Isso. Isso é uma mulher prática, hein, gente? É. Isso é uma mulher prevenida. Boa pedalada, mulherada. Boa pedalada. Chegamos oficialmente em Campos do Jordão. Alô, meu povo, minha pobre. Ainda bem que nós estamos sem brusas. Está um frio danado aqui, hein, Tati? Pensa, estamos a 1.628 metros de altitude. É a cidade brasileira mais alta, gente. Pensa. É, o lugar é um charme. A região, gente, é uma graça. A arquitetura é típica, inspirada principalmente nas construções das regiões montanhosas da França e da Suíça. Reparem, vários telhados são cônicos. Isso mantém o calor no seu interior. E assim como fazem muitos peregrinos, nossa equipe vai pernotar aqui em Campos do Jordão, porque amanhã seguimos, Pedro? Rumo à parecida, gente. Está aqui do ladinho, estamos pertinho. Senta aí, Tati. Agora falta muito pouco. Gente, é um misto de ansiedade com emoção, da vontade de dar risada, de chorar, tudo junto. Vou falar para vocês. Falta pouquinho. A fé aumenta, hein, Tati? Cada passo desse caminho da fé, gente, a fé da gente vai aumentando. Então agora vamos com toda a equipe para o nosso ponto de apoio, jantar, tomar banho quente, se agasalhar, porque o último trajeto, o último trecho promete. Vem com nós, meu povo e minha pova. A Caminho da Pousada, fomos abordados por esse simpático casal de telespectadores que também estão fazendo o trajeto, viu, gente? Aproveitamos com um rápido dedo de prosa. Oh, coisa boa poder conhecer o rostinho de vocês que assistem a gente. Uma foto para guardar de lembrança e seguimos. Anoiteceu. Hora de descansar. Olha, gente, amanheceu. Que dia lindo, gostoso, mas está gelado, hein, Tati? Um, dois, três, quatro, cinco, sete graus só aqui, gente. Tem base? Sete graus no termômetro, a sensação térmica, gente. Deve ser de três, quatro, está muito frio, né, Pedro? Por aí, muito frio. Para vocês terem uma ideia, o orvalho no chão congelou. E a nossa expectativa é grande. Decidimos seguir juntos, caminhando o último trecho até o Santuário Nacional de Aparecida. Um pouco mais de 50 quilômetros. Não será um trecho fácil, mas a gente vai conseguir, né, parceiro? Com certeza, gente. Com muita fé. A fé move montanha, não vai mover o mais atado que a pequenininha. Vamos embora, caminhata. Move fácil, que Deus nos acompanhe. Amém. Porque esse trajeto, gente, provavelmente vai ser o trajeto mais gelado. E a temperatura, provavelmente, durante a serra, durante esse trecho, vai ser negativa. Provavelmente menos quatro, menos cinco. Então a gente está aqui bem... Estou preparado, hein. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis blusas aqui, né? Blusas até por baixo. Duas e meia, duas e meia. E serão, então, algumas horas de caminhada. Não sei o que me espera, mas eu só sei que a gente vai conseguir. Vamos embora, não está como... Se precisar parar para descansar, a gente vai parar. Vamos embora, vamos embora. Simbora, meu povo, simbora. E aí, chegou o grande dia, meu povo. Adrenalina de véspera. Começa o nosso último trecho da viagem. Partiu a parecida. Saindo de campos, descemos a costa da Serra da Mantiqueira. É o sobe e desce das montanhas. No caminho, contemplamos a beleza e exuberância das majestosas araucárias, árvores típicas da região e uma das minhas preferidas. Nesse trecho, o Romeiro pode optar por seguir pela estrada de Pindamonhangaba ou entrar por Gomeral, em Guaratinguetá. Essa foi a nossa opção. Encontramos esse casal que, assim como nós, estava percorrendo o caminho da fé pela primeira vez. Por vários quilômetros, nos fizeram companhia. E qual que é a sua motivação, Rogério, de estar aqui no caminho da fé? É agradecer pela vida, pela saúde, da família e por gostar também de caminhar. A gente via na TV o pessoal fazendo e a gente teve um dia, vamos lá. E chegou o dia sem muito planejamento, só com fé e vamos lá. Então, sou muito devoto de Nossa Senhora. É um lugar que a gente vai lá sempre. Todo ano, praticamente, se não for lá, o ano, para mim, não fechou. Maria José, qual foi o trecho que você achou mais desafiador? É luminosa, né? Luminosa. Foi o trecho que eu achei mais sufocado, assim, sabe? É para subir, mais cansativo. Mas olha a pena todo esforço? Bastante. A gente chega no hotel, a gente toma aquele banho, mas parece que você nem caminhou. Sabe? No outro dia de manhã, dá vontade mais de ir, de ir. No meio do caminho, a gente falava assim, ai, se eu pudesse eu voltava lá de trás de novo, para começar de novo. É muito bom. É uma emoção muito gostosa. Não tem nem como explicar direito. E isso realmente é muito verdade. Por mais que a gente tente passar, eu, o Pedro, os depoimentos de tantos peregrinos que a gente vem encontrando nesse caminhar, só caminhando, só vivendo a experiência para sentir. Não dá para explicar. Deus te trouxe aqui, para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que lindo, cara. Demais. Lindo, selecionado, lindo, lindo. O caminho inteirinho é assim. Momentos de sorrisos largos e momentos com lágrimas de emoção. É uma coisa muito gratificante. A gente tenta, conversa com a família, tenta explicar, mas não tem como explicar. Tem que vir. Tem que vir, tem que sentir. Explicação. É. É muito, já chorei. Já choramos, já. É. É muito bom, muito bom mesmo. Não sei, é alegria tanta. Que a gente caminha, caminha, caminha e quebra cada vez caminhar, cada vez caminhar. É o cansaço. Vem e ao mesmo tempo some. Simbora, então. É mágico. Paramos, paramos, respiramos. Paramos, respiramos. Choramos. Paramos, respiramos, choramos. Bora caminhar. Simbora. Meu Deus, foi um prazer, cara. Eu não imaginava nunca encontrar você aqui. Que prazer é nosso de estar dividindo essa fé com vocês aqui. Obrigado, cara. Tamo junto. Deus abençoe a nós todos. Nós tudo. Deus abençoe vocês de casa. Vambora. Uh. Vambora. Que coisa ali, gente. E você lembra da moça do pisante que encontramos chegando em Campos do Jordão? Olha ela aí de novo, gente. É, gente. Aqui, pisante novo, hein, tá? Você não conseguiu achar onde, gente? Abandonei o sapato da princesa e pôs o sapatinho da bruta. Olha lá, gente. Aqui, lembra do furado aqui, ó. Aqui, ó. O abençoado, o sapatinho furado. Mas ele secou vocês na viagem. Não abandonou ele, não, né? Não vou abandonar ele, não. Tá vendo, gente? É isso aí. É a segunda vez que ele vem pro Caminho da Fé. Hoje ele vai ficar lá na Sala dos Milagres. É um milagre que você tá com o pé inteiro depois desse tempo furado. Milagre mesmo, que os dedos estão doendo. Simbora! Olha que legal, mais um trecho com as pedras empilhadas, né? Gente, olha que curioso. Nós descobrimos durante o percurso, né, Pedro? Que esse costume de muitos peregrinos empilhar pedras durante o trajeto remete muito ao equilíbrio, né? As pessoas que praticam meditação, yoga, que buscam esse equilíbrio emocional entre corpo, mente, percorrem o caminho e passaram a ter esse hábito de colocar as pedras empilhadas como uma forma também de incentivar os outros peregrinos e durante esse processo, né, de auto-reflexão, a manterem esse equilíbrio. O caminho não é fácil, é preciso esse equilíbrio entre corpo e mente. A nossa mente precisa estar muito bem condicionada para aguentar não só a força física do percurso, mas o desgaste mental do percurso. Esse equilíbrio é fundamental nesse caminhar. Essas pedras empilhadas representam esse equilíbrio. Eu já montei minha pilha, minha parceira, falta a sua. Vou montar minha pilha. Nossa, que linda essa, tá bem grande. Quer ajuda aí, irmão? Vou pegar aqui, ó. Vou te ajudar. Tem uma pequenininha, Pedro? Tem. Olha que pequenininha. Pronto. Tá aqui, olha. As minhas pedras empilhadas. Agora sim, cada um? Sim, bora. Com as suas pedras. Estamos cada vez mais próximos da cidade de Aparecida. Antes de chegar no último trecho de asfalto que nos levará até o santuário, mais um presente. Olha essa vista. E bem pertinho das nuvens, a imagem do Cristo de braços abertos, como se quisesse nos abraçar, nos dá mais fôlego para continuar. Seguimos viagem, deixamos a estrada de terra. Daqui para frente, só asfalto. Reta final. Andamos alguns quilômetros e ele surge no horizonte. E nesse poste, as últimas setas amarelas indicando que ali está o portão que dá acesso ao complexo do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Chegamos, hein, parceira. Gente, a emoção é... Eu vou falar para vocês, gente. É uma coisa fantástica. Vamos entrar. Vamos lá. Ao entrar no pátio da Basílica, muitos sentimentos e emoções. Chegamos com a deliciosa sensação de dever cumprido. Objetivo atingido. Percurso concluído com sucesso. E algumas bolhas nos pés, é verdade. Mas se por um acaso vocês estão pensando se valeu a pena ou não, é claro que sim, gente. Cada passo, cada quilômetro percorrido. O caminho é deslumbrante. E os peregrinos são pessoas muito especiais. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Chegando na Basílica, encontramos um grupo de peregrinos que saiu de Paraisópolis. Foi um grupo muito especial, a gente está muito feliz porque tem uma simbologia muito grande. Paraisópolis foi o lugar onde eu e o Pedro nos encontramos para fazer juntos essa reta final, esse trajeto final. E aqui a gente tem uma família percorrendo já há alguns anos o caminho da fé e hoje eles são guias de famílias, de peregrinos que também buscam esse caminhar. É isso aí, gente. O caminho da fé quando entra na veia não sai mais, não é isso, mãe? Exatamente. Todos que vêm voltam, com certeza. Todo mundo adora muito. E você, pequena, quantos anos você tem? Eu tenho 10. É incrível essa experiência, eu recomendo muito vocês virem. Pai, já são quantos anos de caminhar? Essa é a minha 12ª peregrinação, a minha primeira foi em 2007, que o caminho ainda não tinha toda essa estrutura. Aqui no grupo tem algum novato que percorreu pela primeira vez o caminho? Eita, cheio de novato aqui, gente. Assim como nós. Não, mãe mandou, eu escolhi você. Vem cá, vem cá. Como é que você chama? Sou Fernanda. Fernanda. Por que o caminho da fé? Gente, é pra gente ser restaurado, pra gente renovar. É fantástico. O que você sentiu quando passou ali por aquele portão? Olha, no princípio eu achei que eu não fosse conseguir. São 120 quilômetros da subida da luminosa, muito íngreme, muito difícil. Mas eu queria fazer esse caminho há muitos anos. E quando meus amigos me chamaram, eu falei, nossa, eu arrepiei, eu vou ter que ir. Então foi uma experiência fantástica. É um encontro com a gente mesmo, é um encontro com Deus. Quem faz esse caminho nunca mais será o mesmo. Eu tive uma experiência a cavalo, ano passado. Foram 13 dias. Saímos de BH e viemos pra cá. Foi emocionante, foi bacana demais. Mas igual essa, não existe. Pelos meus próprios pés. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora Aparecida e a toda a turma aqui, gente. Foi emocionante demais. Obrigado. Parabéns pela chegada. E olha aqui, gente, mais um grupo chegando. A alegria da chegada é contagiante, viu? Valeu a pena esperar O que era apenas sonho A gente poder nos desfrutar A gente pode chegar Valeu a pena E a alegria aumenta ainda mais Com a chegada da amiga Que se machucou durante o trajeto Mas não desistiu Terminou o percurso de carro E conseguiu uma cadeira de rodas Pra ter acesso ao santuário Isso que eu chamo de determinação Pareu a pena esperar O que era apenas sonho Hoje podemos desfrutar Alguns de bicicleta Outros passo a passo No santuário Todas as histórias se encontram E de alguma forma Se conectam Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Aproveitei que estava no santuário e fui com a equipe para a Sala das Promessas. Quando sofri o acidente que quase me tirou a vida, gente, objetos foram deixados junto com pedidos e orações para minha recuperação. Encontrar tudo isso, depois de tantos anos, foi emocionante. Uma experiência única de superação, dimensão à natureza, de desafio físico e emocional. De autoconhecimento, de generosidade, de descobertas. Desbravar cada etapa que o caminho nos reservava foi transformador. A expectativa e a ansiedade nos acompanharam até o último passo. Foram três episódios. O Mais Caminhos Especial, Caminho da Fé, definitivamente, marca a história do programa e as nossas histórias. Vocês não sabem o que é fazer esse Caminho da Fé, gente. Vocês têm que vir para vocês entenderem. Nós fizemos o máximo para mostrar para vocês nossa sensação, nosso sentimento. Mas venha, venha que você vai se transformar. Vai ser fantástico. A gente agradece e abraça todos os peregrinos, rumeiros, tantas pessoas que a gente encontrou durante esses três episódios, durante esses três programas. Tantas lindas histórias foram compartilhadas. A gente agradece o apoio que a gente recebeu de cada peregrino. Quem quiser rever o programa, está tudo lá no Globoplay. E segue nós pelas redes sociais. Beijo, meu povo e minha palma. Beijo. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.